Ilustres torcedores do Santos Futebol Clube, é com muita satisfação que eu venho passar uma mensagem gravada, uma mensagem para vocês do fundo do coração, sobre os meus primeiros seis meses de trabalho. Estou sofrendo dois pedidos de impeachment políticos e que não refletem a realidade das acusações. Já fizemos nossa defesa inicial e não tivemos nenhum acesso para nos defender ou ter a ampla defesa que todo cidadão brasileiro tem direito. Isso tudo vem de pessoas insatisfeitas com o processo de seis meses atrás, que foi o processo eleitoral, onde eles não aceitam a derrota. Eu fui eleito democraticamente e para isso estou aqui para falar com vocês nesse momento difícil, crítico e de muito prejuízo para o Santos Futebol Clube. Eles acabam atrasando as conversas que a gente tem no mercado, patrocínios para o ano que vem. A própria equipe que vem tendo uma atuação boa agora, ela está se recuperando. Estamos aí com o objetivo de obter uma vaga na Libertadores da América. Sim, contratamos um técnico à altura do Santos Futebol Clube, que é o Cuca, que vem realizando um trabalho de recuperação. Contratamos seis jogadores apenas, porque nos primeiros três meses não tínhamos dinheiro para pagar as contas que nos foram deixadas pela gestão anterior. Mesmo assim, contratamos o Gabigol, contratamos o Sacha e contratamos o Dodô. São três contratações titulares do Santos Futebol Clube, sem nenhum erro. Já no segundo semestre agora, tivemos a contratação de alguns jogadores também de nível, como o Carlos Sanches, que hoje, quando ele não joga ou quando ele está ausente, o torcedor do Santos sente e já o tem como ídolo. Contratamos também o Brian Ruiz, que também é um jogador que está no condicionamento físico e quando ele estrear para valer, será uma grande surpresa para vocês. E, por fim, também o paraguaio Delis Gonzales, que trouxemos do Dinamo de Kiev, mas também de seleção. Aliás, os três contratações de seleção de seus países e que está trazendo um novo alento para o clube. Aliado ao comando do Cuca, nós estamos subindo cada vez mais. Mas, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é como encontrei o Santos Futebol Clube. Quando assumimos o clube, encontramos dez contas zeradas, salários atrasados, não só dos funcionários, como também dos jogadores e outros compromissos. E, além do que, em seguida, nós tivemos aquela questão da Receita Federal, onde se tirou dinheiro, se reteve dinheiro e não repassou para a Receita Federal, o que significa apropriação indébita. Nós fomos colocados na parede e nós tínhamos que pagar esse compromisso ou, então, repassar para o gestor anterior, que foi no período em que ele governou o Santos Futebol Clube. Mas isso poderia manchar a imagem do clube e nós não íamos deixar. fomos negociar com a Globo, sim, conseguimos um bônus da Globo suficiente para pagar essa dívida de R$ 19,5 milhões e, graças a Deus, contornamos uma situação que poderia ser muito ruim para a imagem do clube. Além do que, encontramos negócios obscuros e lesivos ao Santos Futebol Clube. Um deles é a questão de um acordo com a DOI, feita no período que estava proibido, porque era um período eleitoral e, mesmo assim, assinaram um contrato em que a DOI tinha direito a todos os negócios que o Santos fizesse com a Europa, 4%. E se a DOI participasse, era 8%. Isso foi altamente lesivo para o clube e nós estamos agora protestando junto às esferas superiores para que o Santos não seja lesado mais uma vez. Surpreendentemente, ainda tinha uma outra questão, que era o pagamento de 400 mil euros para um segurança do Vasco da Gama, que se denominou, no acordo com a DOI, como intermediário desse acordo grande da DOI, que foi 15 milhões de euros, dos quais 5 já vai vencer agora no mês de setembro, no final de setembro. E fomos surpreendendo com um documento que sequer estava cravado, esse documento lá no comitê gestor, no conselho fiscal e foi surpresa para todo mundo. Nós já encaminhamos esse documento para a CIS, esperamos que ela tenha a mesma rapidez que ela teve para provocar dois pedidos ou para analisar dois pedidos de impeachment. Nós estamos fazendo uma auditoria forense e essa auditoria encontrou para um único empresário, muito conhecido dentro do Santos Futebol Clube, viagens pelo mundo inteiro. Viagens que custaram os cofres do Santos Futebol Clube mais de 500 mil reais. E para agravar ainda mais, esse mesmo empresário obteve 7 milhões, 7 milhões e meio de comissões nesse período da última gestão de três anos. Além do que comissões indiretas para a filha, para o filho, indiretas para um jogador de futebol de um clube do Paraná, também houve comissões que foram pagas para eles. Ou seja, esse mesmo empresário com cerca de 26 milhões e meio, 27 milhões de comissões não explicada e muito mal explicada. E quando explicada, muito mal explicada. E ainda tem o caso de uma advogada que recebeu, no final da gestão anterior, cerca de 11 milhões de reais, já no apagar das luzes da gestão anterior. E agora ela entra com uma ação contra o clube para receber mais 13 milhões de reais. E agora estamos enfrentando um boicote diário. Um boicote diário de uma estrutura que precisa ser modificada, precisa ser profissionalizada. Nós precisamos implantar o complice. Esse boicote diário não nos deixou um minuto de respiro. Um minuto de respiro. E é isso que o senhor conselheiro, o iluso conselheiro tem que saber o quanto está difícil para administrar o Santos Futebol Clube. Lembrando que o Santos está com as suas contas em dia, que o Santos não está atrasando o salário, não perdeu o jogador, está sendo organizado e profissionalizado. Para isso tem que haver uma reestruturação que nós prometemos a você, nobre conselheiro, que nós vamos fazer forte a partir da semana que vem. E agora falando de coisas positivas desses oito meses de gestão, podemos destacar a venda do jogador Rodrigo para o Real Madrid, que trouxe, eu diria, a tábua da salvação do clube para os próximos dois anos, em que arrecadamos um dinheiro acima da multa, o que nos fortalece daqui para frente. E foi uma transação. Não pagamos comissões para ninguém, não teve intermediário, não teve nenhum tipo de dúvida. Fizemos as claras, envolvemos nessa transação o conselho deliberativo, envolvemos o conselho fiscal e o comitê gestor. Então, essa é uma transação que nos dá muito orgulho e é o início de uma nova mentalidade e uma nova filosofia dentro do Santos Futebol Clube. Para melhorar ainda mais, nós estamos contratando uma empresa, a Ernst & Young, que é um braço que cuida do futebol, que já tem um case em vários clubes de futebol. E essa empresa vem primeiro para constatar o nosso cenário, onde nós estamos, como estamos e aonde nós queremos chegar. Então, essa empresa vem para tratar de orçamento, planejamento estratégico para o clube, tudo baseado nesse cenário em que ela vai levantar, o cenário atual. E já prever ou já programar uma estratégia para o clube para os próximos anos, para que a gente tenha um clube mais organizado ainda, um clube em que tenha profissionalização devida e que isso traga resultados positivos para o Santos Futebol Clube. Ilustres, conselheiros, sócios e torcedores, tenho 70 anos de idade, muitos defeitos, mas não o da desonestidade. Os senhores não precisam gostar ou me apoiar, mas sim fazer uma reflexão em relação ao Santos Futebol Clube. O que será do clube a partir da terça-feira? Esse processo de impeachment já causou muitos danos à imagem do clube. Então, precisamos refletir muito pelo futuro do Santos Futebol Clube. O que será o clube depois da terça-feira? Isso é importante vocês analisarem e que a consciência de cada um decida o melhor para o nosso amado Santos Futebol Clube. Saudações, Alvinegras!